Luna, antes de ir, não queres cantar uma canção com os outros? Ah, sim! Ainda temos tempo para uma canção! Ah, já sabes a minha canção favorita. Querem cantá-la? Ah, sim, Lua! Com todo o gosto! Sim! Me encantaria muito! Foi mesmo um prazer, até uma outra vez O tempo já passou com tanta rapidez Adeus, adeus, amigos meus Nós temos de partir Escucha bem como ninguém Porque em breve nós devemos de voltar Nós adoramos ter-te aqui Mas temos de ir embora Já está na hora É bom saber Que nos queres ver Nós voltamos para estar juntos como agora Voltamos sem demora Adeus, adeus, amigos meus Adeus, adeus Nós temos de partir O urso, a lua e a casa azul E em breve nós devemos de voltar Avemos de voltar Avemos de voltar Adeus, Lua! Avemos de voltar Avemos de voltar